A cota faz sentido numa sociedade que naturalizou a sua relação com a desigualdade. É muito importante, para além de reconhecer a dívida histórica, reconhecer o racismo estrutural brasileiro. Nós, evidentemente, produzimos numa sociedade que gerou uma perversão enorme entre a sua população branca e a sua população parda e preta, os negros que são pardos e pretos, com posições recorrentemente em desvantagem em frente aos brancos. Então é muito importante reconhecer o racismo e ter uma política afirmativa para a racial também. E a combinação das duas é sempre virtuosa, da escola pública com a raça. Tem que rodar um pouco, né? Eu acho que a gente tem que fazer a experiência um pouco com uma coisa que a gente não devia nunca deixar de discutir. Política de cota é muito importante. Ela enfrenta um desafio histórico e que bom que a gente consegue fazer políticas de associações afirmativas e ter um arranjo de sociedade que reconheça a positividade deles. Mas a gente tem que simultaneamente investir em elevar de forma acelerada a qualidade da educação básica brasileira, certo? É só para a gente não gerar... Às vezes esses argumentos parecem que eles são dissociados. Ou uma coisa ou outra. Isso é totalmente absurdo, né? A sociedade precisa investir em cotas nesta conjuntura. É a nossa história e a forma como a gente construiu a trajetória educacional nessa história que solicita uma política de cotas. Uma política de acção afirmativa e explícita. O desejado é que a gente consiga dar conta de lá no médio prazo. Isso demora muito. Por isso que é tão fundamental, porque a gente não pode... Com todos os indicadores que a gente tem sobre o padrão de desigualdades que a gente vive hoje e a projeção da redução, vamos dizer, espontânea dessas desigualdades, a gente está falando de sectos. Então a gente tem que fazer isso para... A gente precisa acelerar o tempo histórico.